Voicinho, o rei da bregadeira Não quer saber de nada, ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora, sai e te faz tudo usar Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de vinho Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sempre, tá pra mim Picadilhado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa por ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se apaixonando, brisou no cordão no iPhone Feio na mola dainha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a sapadeza, fiel é surtada pra baia maluca Se ela fica sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de vinho Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sempre, tá pra mim Picadilhado maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa por ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola dainha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a sapadeza, fiel é surtada pra baia maluca Se ela fica sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Essa noite foi desquecível, fumaça pro ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Tá perdida por aí, buscando aventura Em plena madruga, buscando prazer De segunda a segunda, tá na bagunça Mas hoje ela procura só pra foder Tudo que ela deseja, ela conquista Vai pra cima do problema Sempre agir com frieza, pagar de bandida Chega roubando o zero Nós é mó breque, enjoada e as bebê fura-lupa De foguete na quebrada, terrorizando a madruga Tem o news, tem o invoque, tem o fuso pra acelerar E o boizinho chegou de auge, e elas não param de olhar É, a favela venceu, a favela venceu O boizinho, o rei da bregadeira No beat e na voz, pra bater no paredão Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem A CIDADE NO BRASIL